Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava a mordidão Vendo que o barco Estava tão vazio E os pescadores Já lavavam suas mãos E assim falou Lance as redes sobre o mar Simão obedeceu A voz do Mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Vou lançar as redes Quando ele falar Basta uma palavra Tudo vai mudar Não vou desistir Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Não importa o tempo que eu esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Uma hora vai chegar Eu sei que vai Se Jesus não dar Se Jesus não dar Eu lanço a rede novamente Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava A multidão Vendo que o barco Estava tão vazio E os pescadores Já lavavam suas mãos E assim falou Lance as redes sobre o mar Simão obedeceu A voz do Mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê Suas redes balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Vou lançar as redes Quando ele falar Basta uma palavra E tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Não importa o tempo Que eu esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Basta uma palavra Basta uma palavra Liberada do céu E o meu milagre Vai chegar Basta uma palavra Basta uma palavra Liberada do céu Toda um novo Basta uma palavra Basta uma palavra Nenkehr Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transbordar Não importa o tempo que eu esperar O meu milagre, uma hora vai chegar Ele vai chegar Vou lançar as redes pra mim falar Basta uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transportar Não importa o tempo que eu esperar O meu milagre, uma hora vai chegar Minha rede eu vou lançar Meu barco vai transbordar Minha rede eu vou lançar